Deputado, o que representa para as cidades do Tocantins esses 3 milhões de reais para aquisição de máquinas agrícolas? Eu tive a alegria de poder anunciar essa semana a liberação de 3 milhões de reais para 21 municípios do meu estado do Tocantins. São cidades de pequeno porte, cidades com até mais ou menos 5 mil habitantes, que vão ser beneficiadas com tratores, com grade, com carretinha, com plantadeira, que vai auxiliar principalmente os pequenos produtores desses municípios. Fazer de lavoura comunitária, ajudar no plantio do milho, do arroz, do soja, para ajudar tanto no dia a dia, na sua alimentação, da sua família, e poder vender também uma produção para a população da cidade. Qual o impacto na economia que tem para o estado como um todo? Isso é fundamental. O Tocantins é um estado que tem uma vocação do agronegócio. E essas patrulhas mecanizadas, quase 21 patrulhas, vão ajudar na produção de alimentos para essas populações que sofrem tanto com a escassez de alimento caro, principalmente.